Eu não sei o que fazer da minha vida Eu te amo É o disco de Amado Batista Sem você perto Lançado pela Warner Music em 2002 Eu não sei o que fazer da minha vida Nesse disco, as canções que fazem parte dele é Esperança, o boêmio Meu talismã, estação do amor Mulher danada Minha felicidade De madrugada Eu te amo Você é meu número Teimoso demais Desquitada Quando te vejo Não sou de ninguém Decisão Esse álbum ganhou o disco de Ouro Lançado pela Warner Music No ano de 2002 E nesse disco A canção O boêmio Teve destaque Esse então foi o álbum De 2002 Do cantor Amado Batista Amado Batista 2003 Album Eu quero Enamorar É o álbum lançado em 2003 pela Warner Music As canções desse álbum são Eu quero enamorar Travesseiro azul Diamante Deu certo É só saudade Mandei uma carta pra ela Alucinação É segredo meu Cheiro de flor Muitos compromissos O meu grande amor Minha diversão Dá pra ver Caixa postal Esse aí é o álbum Eu quero enamorar Lançado pela Warner Music Em 2003 Amado Batista No qual a canção Alucinação Teve bastante destaque Já falei pra você